O que a gente mostra pra vocês, cobertura do Otto, uma quarta-feira muito agradável, tô aqui com o Lucas, Atlântica, satisfação, cara, vamos falar um pouquinho da Atlântica, do trabalho de vocês, né? Eu acho que vocês, por bastante tempo no mercado, trabalhando muito, acho que nesse momento a reação do mercado é muito grande, vocês com muita eficiência, muito caráter e muita credibilidade no mercado, faz satisfação tê-lo conosco aqui no Otto, amigo. Um prazer. Então, nós somos no mercado, na verdade, de três pra quatro anos, né? Nascemos na crise e, enfim, a gente vem desempenhando um papel fundamental aqui nessa cidade e nesse tempo que a gente tá aqui, a gente vem notando a retomada de Macaé, né? Esse ano de 2017, 2018 foi um ano de, sim, bastante dificuldade no mercado imobiliário, mas do final, do último trimestre de 2018 e agora no início de 2019, a gente tem visto uma retomada, inclusive surpreendente, na venda e locações de imóveis aqui na cidade. Agora, vocês têm várias, nesse momento, né? Vocês falaram que nasceram na crise, que fazia até diferença, né? Então, acho que o mercado agora aquecendo, o comportamento do mercado é uma ascensão muito grande, então acho que a Trânsito, que nesses quatro anos, realmente vai duplicar o trabalho e tem alguns projetos em andamento, né? Com certeza, na verdade, a gente tem o projeto de crescimento, né? A gente tá iniciando um trabalho que a gente vai abrir na cidade de Rio das Ostras, né? Mais uma imobiliária e, enfim, o projeto é só crescer. Pra quem sobreviveu nessa crise, agora pra frente, a tendência é só crescer, desenvolver e, enfim, mostrar pra que a gente está aqui no mercado, né? E a Trânsito que vocês vêm de, vamos falar um pouquinho de classe, você tem do pequeno, do médio e do grande? É, a gente tem imóveis do ticket mais baixo até casas de classe A mesmo, né? De alto padrão. A gente trabalha com todo tipo de imóvel, com a gente é dessa forma. É todo tipo, todo perfil de cliente, a gente vai atender da melhor forma possível. Cara, feliz, primeiro, conhecer você, cara. Eu achei um cara, vai ser muito dinâmico, muito perfeito, tem muita coisa pra vir pela frente. A gente tá dando o primeiro passo, você caminhando com a gente. Parabéns pela empresa, pelo empreendimento, tem muita coisa que vem pelo aí. A gente tá com o portal macaiplay.com. Vou divulgar muito o trabalho de vocês no nosso portal de empregabilidade e responsabilidade. Eu acho que futuramente, com certeza, o que vem por aí, Atlântico, vai estar presente. Certo, e eu gostaria também de parabenizar o serviço. Obrigado, Atlântico. Do seu trabalho, né? Esse portal, eu tenho certeza que vai ser de fundamental importância aqui nessa cidade. E você tem muito sucesso aí pela frente. Obrigado, campeão. Um abraço. Porque esse jovem garoto... Ok, voltamos aqui na cobertura do Otto. Lançamento da macaiplay.com. Satisfação, doutor Marcos. Cara, que bacana, cara. Satisfação tê-lo conosco aqui nessa noite agradabilíssima. Como advogado, agora como amigo. Eu fico feliz pela sua presença, pela sua pessoa aqui nesse evento, né, Grato. Tá gostando da festa? Muito bom, Paulo. Primeiro, quero parabenizar o Espaço Aberto e você, Pedrinho, da produção da Litoral TV, por essa produção desse evento, nos facultando, nos dando essa possibilidade de estarmos nesse ambiente agradável, ao mesmo tempo em que a gente dá uma relaxada. Estamos aqui, você reunindo um grupo de segmento de empresários de diversos segmentos. Como você citou aí, eu sou advogado, criminalista, tributarista também do segmento empresarial. Mas somos também colega. Colega, não. E o doutor Marcos, cara, ele tem um filho como apresentador de TV, pelo segmento dele de direito, de responsabilidade, que é uma coisa de louco. Sem dúvida. Tive uma honra de já apresentar com você um programa Espaço Aberto, né, apresentamos juntos, fizemos uma parceria naquela ocasião. E eu desejo que você tenha todo o sucesso do mundo. Sei que você está voltando com toda bola, com todo o gás. O país está num momento propício para isso. Acreditamos que esse país vai voltar a crescer, a ser esperança do povo brasileiro. E que venha com essa esperança o renascimento aí do seu programa Espaço Aberto aqui, com as notícias locais e regionais de Macaé, com o grande comunicador que você é. Espero que você consiga dar o recado dessa vez e voltar para o mercado com todo o gás. Obrigado pelo todo o gás e obrigado também pela conversa que você tem tido com o Pedro. Acho que vem novidade por aí. Não vou falar, mas agradeço a sua presença, doutor Marcos Wilson. Sem dúvida. Só deixa eu dar aqui então uma canchazinha com relação ao Pedro, que é da Litoral TV. Sim, estamos conversando. Eu acho que vem algo por aí. Vamos aguardar. Vamos aguardar que tem novidades por aí. Mas você está junto. Somos uma equipe. É legal. Sucesso para você. Parabéns e obrigado pela presença. É pai e bola. Daqui a pouquinho voto pelo auto. Segura aí, vai. Ok, voltamos aqui na cobertura do auto, meu amigo Carlos. Cara, satisfação, hein, cara? Obrigado. Obrigado pela presença. Vamos junto aí. Acho que a Compat Compat chegou no mercado com muito empenho, com muita credibilidade, né? Do trabalho profissional que vocês têm. É caminhada muito longa, né? Isso é fundamental. Agora, obrigado pela presença, né? Participação no nosso evento. Eu agradeço pelo que vocês aí. Está ótimo. Para mim está o primeiro evento que está fazendo esse ano. Eu acho que nós estamos aí para ficar e vamos batalhar e fazer outros eventos igual a esse, né? O primeiro e outros. Agora, fala um pouquinho da Cuba de Compat, mercado. O mercado para a gente está bom. Nós estamos plantando aqui as nossas sementes e estamos começando a colher. O mercado aqui está legal, está bom. Eu acho que as pessoas têm que investir aqui em Macaé, que eu acho que aqui em Macaé está indo bem. Acho que a gente vai ter uma retomada muito grande futuramente. Não tenha dúvida disso. Nós já estamos colhendo alguns frutos do que nós plantamos. Sucesso para você, Carlos. Obrigado pela presença. Obrigado a você. Olha, daqui a pouquinho eu volto a pá e bola. Segura aí, vai. Vamos junto aí. Valeu. Ok, voltamos aqui da cobertura do Otton Suite Macaé. Uma noite agradabilíssima. Meu amigo Douglas, satisfação, cara. Que prazer enorme, hein? Dá pra falar inglês na satisfação de hoje. Sim, boa noite. Como você está? É um prazer estar aqui. E um grande sucesso este ano, 2019, hoje. Muito obrigado. Douglas, que é proprietário, um executivo da Ibeu, que tem campus em Macaé, uma referência grande no mercado do Agostão da Festa. Sim, é fantástico. Estou tendo um bom tempo, estou falando com muitas pessoas e estamos gostando de nos mesmos e fazendo um monte de negócios. Pode repetir. É, gostando muito. A festa é fantástica. Conversando com muitas pessoas e fazendo grandes negócios. Isso é muito bom, né? Uau, maravilhoso. 2019... Vamos decolar em 2019, vamos, né? Vamos, com certeza. O Macaé vai subir. E o Ibeu está lá. Sim, estamos lá, aqui na Praia Campista, fazendo sucesso. Sucesso para você, campeão. Obrigado. Obrigado pela sua presença, nobre colega. Que o Macaé tem de bom, a gente mostra. Segura aí, vai. Ok, vai ter um papo aqui na cobertura do ódio com o meu amigo Paulo, né, cara? Da minha uniforme. Paulo, satisfação. Primeiro pelo sorriso, uma noite muito agradável, cara. Fico feliz pela sua presença. Eu acho que a gente tem... O mercado vai voltar a se manifestar com muito interesse, com muita voltura. E você, com o meu uniforme, faz parte desse projeto, né? Maravilha, né? Eu quero te parabenizar, né, Paulo? Pelo evento, né? Está sendo bastante enriquecedor esse contato, esse network. E nós, na minha uniforme, nos sentimos honrados em estar aqui, nessa noite. E respondendo a sua pergunta, com certeza o mercado está se manifestando diferente. Já tivemos uma boa pegada agora no primeiro mês do ano, né? Nesse primeiro exercício, que é o mês de janeiro. E tudo está fluindo em direção à melhoria de mercado, com certeza. Isso é muito bom. E você agora, cara, com um grande conhecimento, um grande profissional que você é. Eu acho que esse evento que a gente tem plantado aqui no Otto, que provavelmente a gente vai transferir para outros hotéis e outros lugares em Macaé, é bom, né, cara? É agradável, né? Fantástico, Paulo. Repito, é um ambiente de networking, né? Onde aqui eu tive... Boa música, né? Boa música, né? Descontraído, né? Um ambiente em que a gente pode crescer profissionalmente, fazer bons negócios, boas parcerias. É a minha uniforme, ela está satisfeita de estar participando de um evento como esse. E eu vou fazer, acima de tudo, agradecer o presente aqui, dessa camisa muito linda lá da minha uniforme, que foi um presente do meu nobre colega. Fiquei muito feliz, cara, pela sua presença e pelo presente. Satisfação, meu amigo. Olha o que o Macaé tem de bom, a gente mostra. Roda aí, vai. Ok. Vai ter um papo com o Fernando. Fernando da essência, cara. Satisfação tê-lo conosco, meu parceiro, meu companheiro. Fernando, torcendo muito pelo mercado, aquecimento de mercado e a essência, né, cara? Acima de tudo, qualidade, credibilidade no mercado. Com certeza. O mercado está com as portas abertas para 2019. A gente viu que o movimento aumentou muito, né? A gente está com expectativas de crescimento, que eu diria até vão ser surpreendentes para esse ano nosso. Legal. Agora, gostou do evento hoje? Muito bom. Está de parabéns. A gente está aqui junto com amigos, né, desenvolvendo um networking, que eu achei interessante demais. A gente conheceu gente nova, né, concorrentes que viram parceiros, né, e está de parabéns, hein? Gostamos muito. Obrigado pela parceria de hoje e de sempre, Fernando. Eu que te agradeço. Essência acima de tudo, o que o Macaé tem de bom, a gente mostra. Aqui, voltamos aqui, o que o Macaé tem de bom, a gente mostra. Max, cara, obrigado, velho. Primeiro pelo atendimento, cara. Desculpa a correria, conhecendo mais um parceiro. Eu acho que tudo que a gente faz para somar é muito bom, né, cara? Você chegou para somar, tem uma credibilidade no mercado. Fico feliz. Você veio para cá, depois vai para Cabo Freio, trouxe a esposa. Espero que tenha agradado o ambiente, cara. Eu acho que a gente faz da melhor maneira possível para agregar os melhores amigos. Seja bem-vindo ao nosso time, ao nosso começo, né? O ano está só começando. Fico feliz pela sua presença. Vamos falar desse tempo de mercado e você como construtora. Olha, eu tenho boas expectativas, né? Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite de você ter chegado até nós, aberto um espaço que é pouco visualizado aqui na cidade. E nós temos realmente uma boa expectativa de grandes negócios aqui na cidade. A cidade tem uma promessa de ascensão nos próximos anos, né? E nós procuramos parceiros, grandes empresas e instrutores no ramo de publicidade para nos dar um nortear, né? E alcançar grandes objetivos. E quanto tempo de mercado você já tem? Eu tenho... eu sou macainse, né? Macaense. Eu já tenho 15 anos de construção civil. A minha empresa fundada já tem 5 anos, já tive algumas parcerias de sucesso. Já fiz obras públicas na cidade, obras federais na cidade. Atendo a grandes empresas on-offshore da cidade. E hoje eu atendo as maiores empresas com manutenção predial, manutenção industrial. E você estava falando com o Fernando ali da CRC. Isso aí. Isso aí. E na condição de cliente pessoa física, eu construo residências, faço instalações de indígena solar. E aí o Fernando é um parceiro. É um parceiro. É um parceiro, legal. Legal, legal. Cara, fico feliz, cara. Te agradeço a sua presença com a esposa aí. Fique sempre à vontade. Tem muita coisa para fazer, para lhe convidar. É só um começo. Espero que você saia aqui satisfeito pelo projeto, pela vontade pelo menos de fazer. Satisfeitíssimo. Hoje em dia está difícil alguém querer fazer alguma coisa, né? É. Hoje, por mais que as coisas pareçam estar melhorando, as pessoas já estão um pouco cautelosas. Obrigado, cara. Eu que agradeço. Um beijo de ano com muito sucesso para você e a família, ok? Olha o que o Macaé tem de bom, a gente mostra a gente. Valeu. Boa noite. Bom, o Macaé é em foco diretamente aqui da cobertura do Otton, aqui na Ibitiba. Paulo Ferraz. Mais um evento de sucesso, que a gente sempre tem essa parceria, TV Litoral, Paulo Ferraz, Pedro Cerqueira Leite, enquanto pessoa, não como empresário. Mas um sucesso. E é isso que a gente sempre faz, reunir empresários, reunir políticos, todo mundo aqui. A gente já fizemos em diversos locais, mas o Otton é a nossa casa, certo? Pedro, obrigado aí. Fico muito feliz pela sua presença, pela nossa parceria que nós temos. Acima de tudo, Pedro, hoje nós mostramos a vontade de fazer, a credibilidade dos empresários que vieram aqui, para quem chegou mais cedo, um pôr do sol de sete, uma noite muito agradável. Eu acho que é um começo de um bom trabalho. É continuação. Então, e acima de tudo, você sabe que o crescimento está voltando de novo, a empregabilidade no mercado de trabalho, a capital do petróleo do Macaé, vem com muita força. Vem porto, vem aeroporto, vem estrada de Santa Tereza, termoelétrica. Então, aqui é um termômetro de tudo o que acontece. Eu acho que a gente deu uma largada muito importante. As pessoas que participaram conosco, agradecer esses empresários que vieram, aqueles que não vieram perderam, né, cara? Então, fica aí um abraço bem grande. Obrigado pela parceria que a gente sempre teve, eu, você. Agradecer ao Marli também que está do nosso lado ali. Doutor Marcos, eu fico muito feliz ali. Mais uma parceria, né? Eu acho que a TV Litoral só tem a multiplicar e crescer. Feliz pela nossa amizade, pela nossa parceria. Um fim de noite agradabilíssimo, uma noite maravilhosa na cobertura do Otton. Então, jamais vamos esquecer. Que o Marcai tem de boa, a gente mostra, né? Com certeza. E que eu me recordo bem, começou em um aniversário seu há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás, é verdade. Uma alegria, uma festa, a gente gravou, fizemos tudo e continua anos e anos após. Marcos Wilson, Marli aqui presente também, que apresenta sempre o programa aqui junto comigo, com você. Todo mundo, Vicente da Fox não esteve aqui presente, mas um grande abraço, que é um grande parceiro. E todos que apoiaram e que vieram também, certo? Legal, um abraço para o Vicente aí, todo mundo, né, cara? Eu acho que, acima de tudo, a vontade de fazer aconteceu, muita gente não tem condições de fazer nada, mas um pouquinho a gente consegue fazer. Eu agradeço a todos que participaram conosco aqui nesse evento, que foi muito surreal. Obrigado a Deus e a todos. Pedro, mais uma vez, meu nobre, que Marcai tem de boa, a gente mostra, a gente se vê em breve, gente. Valeu, tchau. Agora, agradecer também a quem esteve aqui cantando. Vinícius, todo mundo que canta com ele, temos que lembrar, né? Então, vem cá, vem cá, todo mundo, por favor, que estiveram no nosso evento lá do Sheraton, e é um amigo, além de tudo, é um amigo, passou picando o Zé, todo mundo. Vinícius, mais uma vez presente aqui na TV Litoral, Marcai e Foco, como é que foi estar aqui hoje, presente novamente? Legal demais, eu agradeci, Paulo, desde a hora que eu cheguei, falei, Paulo, obrigado pelo convite desde já, que é um prazer imenso aqui com vocês, com a TV Litoral, a gente sempre esteve junto esse tempo todo, né? E vamos seguindo, vamos em frente. Vamos legal. Trouxe Márcia hoje, Márcia está aqui presente, adoro, Márcia, cumprimei ela ali, falei, lembrei de outra época, tudo certo. Márcia, como é que foi hoje estar aqui presente, cantar com a gente, animar todo mundo? É, um novo momento, né? Eu não conheci o Paulo, é, conheci hoje, né? É legal. E uma recepção maravilhosa, me tratou desde o início, né? Com muito carinho, fui muito bem recebida, e fazer um som, né? Animar a noite, essa noite maravilhosa, acompanhamos o pôr do sol juntos, né? Nossa, aquele pôr do sol, não teve preço, né? Não teve preço. Bom, pra você que não teve condições, ou não teve oportunidade de vir, não teve preço o pôr do sol aqui do alto, não foi? Não teve preço, não é verdade? Foi assim, foi unânime, todo mundo partilhando a emoção do pôr do sol. Isso foi muito legal. Então, eu só agradeço a Deus a oportunidade, que a gente... Parabéns pelo seu talento. Muito obrigada. Com certeza, vamos trilhar esse ano aí de 2019, 2020, com muito sucesso, muito trabalho pra todos nós, ok? Obrigado, cara. Tá vindo novidade aí, a gente tá gravando o disco, que é o maior sucesso do Barzinho, com as músicas mais perdidas, é um disco acústico. Vai vir coisa boa, a gente vai... E Vinícius, eu acredito, porque ele não vem só cantar, ou só animar, não. Você ter um trabalho de produção musical, de tudo, saber o momento certo da música, isso eu admiro muito. Pedro, eu concordo, eu acho que um grande talento, um grande trabalho, acima de tudo, ter humildade pra reconhecer. O cara aqui é nota 10, 200, Vinícius. Eu que agradeço. Obrigado, legal, que o Maquia tem de bom, a gente mostra, valeu pela noite, agradabilíssimo. Tchau. Obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos, diretamente aqui da cobertura do Ótão, pra TV Litoral. Tchau. Obrigado.